Olá pessoal, olá a todos meus amigos, olá a todas as minhas amigas, hoje está um dia maravilhoso, olha que coisa linda, está ventando muito e as plantas estão aí, maravilhosa, aqui está minha água de esterco, esterco de boi, daqui a pouco eu vou tirar para botar nas plantas, olha ali, como é que está a minha planta hoje, meu citopódio, olha que coisa maravilhosa, na seca, o que eu faço quando está muito seco, não dá para jogar água aqui, eu venho aqui, boto sempre um pouquinho de água aqui, e sempre mantém essa coisa, aí me dá essa coisa mais linda, esse amarelo maravilhoso, que coisa linda, pessoal, eu vou tentar fazer um negócio aqui, esse banco aqui, aquele ali está firme, esse aqui está firme, esse aqui está firme, mas o outro, dali, se foi embora, quebrou, ficou podre, esse aqui, esse aqui é minhas ferramentas, ali é minha panela de esterco, como eu falei para vocês, que quando tem mosquito, aqui já tem cocô de boi, já uso isso aqui para fazer, mas vamos lá, o que eu quero fazer é isso aqui, eu vou colocar, vou colocar de novo aqui, vou fazer um outro, um outro suporte para fazer esse banco aqui, não sei nem o que eu vou fazer, mas eu vou inventar um negócio aqui para fazer esse, colocar essa tauba no lugar, né, porque aqui é um lugarzinho para a gente sentar à tarde, a gente quer sentar à tarde com um amigo, com uma amiga, conversar, bater um papo, e só tem aquele banco ali, mas também tem esses daqui, tem esse aqui, tem esse aqui, mas eu vou fazer algo com aquele ali, com esse aqui, eu vou ter que fazer alguma coisa, né, então vamos lá, vou ver o que eu vou fazer, vou mostrar para vocês aí o que eu vou inventar hoje aqui para fazer isso aqui, né, e aqui está minhas plantinhas, que eu já fiz umas mudinhas, uma plantinha, depois eu vou falar o nome, porque eu esqueci o nome dessa planta, que eu consegui a sementinha, olha só, já trouxe para aqui, para ver se ela pega, né, eu adoro inventar algumas coisinhas, então vamos lá, eu vou tentar arrumar essa madeirinha aqui, ali está minha 11 horas, e aqui é um lugarzinho maravilhoso, maravilhoso mesmo, então daqui a pouco eu volto. Bom, estou aqui, fazendo a minha giringonça aqui, meu negócio aqui que eu estou inventando aí, a gente inventa uma coisa, né, estou fazendo uma coisinha aqui, porque aquele banco ali, ele caiu, né, ficou podre, vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com aqueles pedaços de madeira podre, aqui, eu lavei ela, vocês vão ver que maravilha que ficou, ó, eu gosto de fazer isso aqui, porque parece até uma massa de bolo, isso aqui me lembra muito eu fazer bolo, então eu gosto muito de fazer essas massas, agora vamos aqui, aqui eu vou colocar, ó, aqui eu fiz uns buraquinhos, já fiz tudo quadradinho, ó, a minha filha está ali, a Isabela, a Isabela está ali já, é, eu tampouco não dá para as coisas não, né, aqui está a Isabela fazendo, a escada também está molendo, está mole, aí a gente, vou buscar aqui as peças, a gente comprou essas peças aqui, porque essa aí é dessa peça aqui, ó, aí ela vai, aqui está, mostra aqui, ela está meio bamba, né, então agora a gente está apertando aqui, como é que ela está apertando aqui, ó, né, e agora a gente vai continuar aí, como é que vai ficar, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, né, porque eu quero ser, eu quero sentar esse trem aqui, esses são os pedaços de durmente, os pedaços de durmente demoram a apodrecer, por isso que eu quero assentar esse durmente aqui, né, ó, agora a gente vai tentar sentar, ó, fica bem sentadinho, bem ajustadinho, ó, se eu quiser colocar mais um carinho de massa, eu posso colocar, vamos ver o que vai dar aí, mas eu, e depois vamos ver esse aqui também, ó, porque esse aqui é um pouquinho maior, né, Taísa? É, esse aqui é maior, quer saber? Ela falou que esse aqui é maior um pouquinho, então eu fiz, eu vou ter que assentar ele, para mim saber que ficou no nível, eu vou ver com a madeira, mas vou botar mais cimento aí, esse aqui não vai dar mais, olha, ficou no nível? Ficou não, ficou um pouquinho, ficou bom, não, ficou mais alto um pouquinho, que vai, né? É, então eu vou colocar um pouquinho de cimento nesse aqui, ou então eu vou apertar mais um pouco esse aqui, esse aqui, daqui a pouco eu volto aí. Pessoal, agora eu vou deixar aqui, embora que ficou um pouquinho meio levantado aqui, por causa dessa curva aqui, ó, aqui tem um vão, se botar aqui assim, ó, aí eu vou ter que levantar um pouquinho, porque certamente que esse aqui foi um pouquinho maior, não tem problema, eu coloco uma talpinha no meio, porque senão vai ficar assim, né, gente? É, não tem problema não, não tem problema não, porque é só pra sentar mesmo de vez em quando, nada pode ser, agora que ficou um pouquinho coisa, mas eu posso até tirar essa massa e fazer mais sentadinho, um bocadinho, talvez até desenterra assim um pouquinho, porque não ficou muito alto, né? Ó, ficou um, dois dedos, ó, pra chegar no nível dele lá, três, quatro palmas, não, dois, três, um só, dois dedos, um, dois, né? mesmo assim vai dar que depois fique tanto lá, mas eu posso fundar mal um bocadinho, ainda tem mais tanto que eu não sei, porque eu coloquei, eu coloquei muito cimento. Agora, pessoal, eu vou esperar secar isso aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, porque eu ainda vou ter que mexer aqui, esse prego é pra baixo, é virado pra baixo, esses pregos, ó, esse prego é tudo pra baixo, né? esse aqui também é, eu também botei tudo também, esse aqui é de cá, de cálculo, tá vendo? Esse, essa parte aqui é daqui. Então aí a gente vai acertar bonitinho, é um banquinho que a gente fica aqui assim, ó, senta aqui, é um lugarzinho com coqueirinho, pra gente é um lugarzinho meio rúgico, pra gente sentar, pra gente conversar com um amigo, vou mostrar pra vocês desse tronquinho, aquele também não é muito certinho também, não, né, não, aquele lá também, é, aquele lá é mais certinho, aquele lá certinho, porque aquele lá foi com aquela madeira, que tem que ir pra baixo no chão, né? Aquele lá foi, então, agora a gente tá com, não tá com, só um pouquinho pra mostrar pra gente, e pessoal, tem um pouquinho aqui, um pouquinho foi tirado dali, ó, esse aqui já tá ficando legal, certo, esse aqui eu não vou, eu não vou mexer um bocadinho, que eu tô sumindo tentada, vou mexer naquilo ali, também um bocadinho, esse aqui, é, é daquele, daquele que perdeu ali, o que que eu fiz? Lavei, lavei esse aqui, lavei, e, botei enxofre, né, enxofre de mim, é o enxofre pra orquídea, né, pra desinfetar, pensa nessa ranhadura aqui, ó, rúzica, rúzica, eu amo isso, olha, isso aqui, botando uma orquídea amarrada aqui, ela vai enraizar, perfeitamente, eu vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar, pera aí, olha só, pessoal, coisa maravilhosa, olha a raiz disso aqui, isso é madeira de demolição, madeira já velha, olha só, coisa maravilhosa, olha aí, olha a raiz, ó, aqui tem uma comidinha pra ela, aqui tem canela, aqui também, ó, ela tá entrando pra comer a canela, um bocadinho de adubo caseiro, aí, ó, botando isso aqui, como é que fica, ó, que maravilha, né, mas eu não vou botar aqui, não, vou botar outra orquídea aqui, tô só mostrando pra vocês, como que fica uma orquídea nesse trem aqui, tá muito bonito, né, fica, né filha, então agora pessoal, vou esperar seca o cimento lá, pra depois ver como é que vai ficar aquilo ali, pra mostrar pra vocês, tá, daqui a pouco a gente volta, pessoal, acabei de fazer meu servicinho ali, simples, vocês vão ver agora, mas eu quero mostrar pra vocês a escada, já arrumamos a escada, ó, ficou legal, tudo com esse aparelhinho, porque essas coisas de, hoje a tecnologia, é avançada, e ajuda muito, né, a gente usa, usa isso aqui pra apertar aqui, né, pra apertar aqui, que a minha filha apertou, a Isabela apertou e usou isso aqui, esses aparelhinhos que temos aqui, essas pecinhas, né, eu não sei nem abrir se tem aqui, mas, tudo bem, vamos lá, vou mostrar pra vocês lá, como que ficou, o meu banquinho, eu mexi mais algumas coisas, eu não preguei, por que que eu não preguei? Porque, ele precisa, é, secar o cimento, só dei uma arrumadinha, tirei as bagunças, tudo mais, olha que coisa mais linda, essa é a minha árvore da felicidade, que eu ganhei de uma, de uma colega minha, olha isso, depois eu vou colocar um pouquinho de areia, se ficar, depois vai mudando, vai dando o músculo, né, vai ficando escuro, mas eu não preguei, tá, vou pregar ainda, porque tá molhado, olha, o banquinho pra gente sentar, olha que tarde maravilhosa, que lugarzinho, cantinho gostoso, pra gente ficar sentadinho, meditando, né, eu vou passar por aqui, pra vocês verem aqui, olha como que ficou, ó, quando a gente entra, olha só, entre as plantas, né, olha que coisa mais linda, ficou muito bonito, e esse banquinho ficou certinho, não ficou caído, se eu quiser trocar, eu vou colocar só um prego, não vou colocar muito prego, porque depois que eu quiser tirar esse daí, quiser colocar uma outra talba, eu vou colocar, né, olha só, que coisa mais linda, isso tá bom demais, então, é isso aí, pessoal, então, meus amigos, minhas amigas aí, esse meu vídeo de hoje, né, fazendo meus banquinhos, que já estava quebrado, eu aproveitei também, pra fazer do banquinho, daquelas madeirinhas, eu fiz, lavei, e vou fazer, e vou plantar orquídea, né, tudo se aproveita, nada joga fora, então, pessoal, esse é meu vídeo de hoje, tá, agradeço a todos, que tem passado por lá, ô gente, me ajuda aí, tá, continua compartilhando, continua lá, se inscreva, vê seu like, seu joinha, porque vai me ajudar, muito, tá, porque meu canal, ainda tá um pouquinho parado, só um pouquinho, tá um pouco, preciso, né, tá bastante ainda, precisa chegar, muito ainda, né, mas o que vocês puderem fazer por mim, também, me ajudar lá, compartilhar, vai me ajudar muito, tá bom, um beijo pra todos vocês, e um dia, uma tarde abençoada, pra todos, tchau, fiquem todos na paz, todos com Deus. tchau, tchau, tchau. E aí e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti